Vamos conhecer um empreendimento bacana e parceria do meu programa? Depois da vinheta, Fábio Abud, um dia que vai conhecer. Uma parceria que surgiu de uma forma muito engraçada, gente. Eu curti uma determinada página no Instagram, me chamou a atenção a página. Aí a pessoa entrou em contato comigo e fez oi. Eu falei oi. Aí começou a desenrolar o papo. Deixa eu apresentar a minha convidada. Ela é empresária, sócia proprietária da Decorando Cotinas. Está aqui comigo, Bianca Lima. Que prazer que eu estou te recebendo aqui. Muito grande, Fábio. Eu que agradeço. O prazer é todo meu. E um sonho, assim, estou realizada. Coisa linda, gente. Saber que eu estou perto de você. Coisa linda. É muitos anos sem eu. Eu estou aqui, eu estou arrepiado. Porque ela falou assim, Fábio, eu passava no seu estúdio, no Boulevard, e eu falava assim, quando que eu vou chegar perto desse ônibus? Está aqui do meu lado. Está aqui do meu lado. Não se emociona não, que você vai me fazer geral também. É, deixa pra lá. Muita felicidade. Aqui, a gente falou uma coisa pra você. Parabéns pelo seu empreendimento. Com mais de 34 anos de mercado. Isso não é pra poucas... Isso é pra poucas pessoas, tá? E eu estou muito feliz do meu estúdio, muito em breve, estar de cara nova. Com certeza. E eu estou aqui justamente pra isso. Pra também estar ajudando vocês nisso, nessas questões também. Nesses reparos, em questão de papel de parede. Aliás, é o que a gente vai mais usar no estúdio novo, vai ser o papel de parede. Eu acho que pela textura que ele tem, né, Bianca? E os papéis que você trabalha são papéis importados, gente. São papéis que vêm da França. Explica o pessoal. Tem. Tem papel da Itália, tem França, Paris. São várias marcas. São papéis que vêm, né? Com transporte. E com durabilidade, que você pode fazer uma manutenção em casa. É. O vinil dele é de 10 a 15, dependendo até 20 anos. Nossa, mãe. É tempo, hein? É. São papéis de qualidade, né, Fábio? Assim, não é um valorzinho. Claro que não é uma coisa tão acessível, mas é uma coisa que tem um custo-benefício no final bacana. Mas o vinil é outro, é qualidade. É verdade. Não é nacional. Não trabalho com nacional. É uma peça importada. É uma peça importada. Não estamos falando mal dos produtos nacionais. Não, não. Mas a durabilidade é outra. Muito. Porque nas lojas, em casas americanas, europeias, o uso de papel de parede é absurdo. Substituir a pintura mesmo. É, e fica idêntico. Idêntico? A questão, né, que fica... A textura que você deu um de presente pro meu quarto, eu vou mostrar aí a imagem. Gente, o Fabinho, meu câmera, tava no meu quarto agora há pouco e falou assim, Fábio, parece uma parede descascada. Parece incrível. A realidade 3D é muito legal. O pessoal tá vendo a imagem aí. Eu vou colocar dele também no quarto do meu filho. Vai colocar do mesmo? Lindo, né? Maravilhoso. E o do meu estúdio vai ser parecido ou você quer deixar a segredita? Não, vou deixar. Deixar em off? Vou deixar em off. Deixar em off, vocês vão ver. Quando eu voltar pro Boulevard Shop, o que a decorão vai fazer? Com certeza. Vocês trabalham, o forte de vocês também, são colocações de cortinas, não é isso aí? Isso. A gente trabalha com todo tipo de cortina. A gente trabalha com cortina de tecidos, a gente trabalha com cortina romanas, cortina Rolex, painel em tela solar, painel romano, persianas verticais, que são as verdadeiras tradicionais, funcionais, que toda casa que você passa, ou apartamento, ou casa dentro de condomínio, não interessa. Você tem a persiana vertical. E Bianca, deixa eu falar uma coisa pra você, uma coisa que é muito bom ressaltar, também é a proteção dos móveis que estão no ambiente, não é? Sim, sim, isso é muito importante, porque existe tecidos que ele fica assim, você coloca, ele dá um acabamento melhor, mas tem que ser estudado com a gente junto, ou com o arquiteto junto, pra ver a questão dos raios solares. Por quê? Às vezes tem um sofá, tem uma TV, tem um móvel muito próximo à janela ou à porta, e você coloca pra passar a luminosidade. Só que não vai... Fica muito exposto, né? Fica muito exposto. Só que aquilo ali com o tempo, o sol, ele agride o tecido, ele vai com o tempo. Claro! Ele corroa o tecido e os raios penetram pelo tecido e atingem o sofá e desbota que você nem percebe. Não, mas o estrago é total. É, e vai aos poucos. Então, é interessante sempre quando a pessoa for fazer um projeto, ou com arquiteto, ou com design, ou ligar pra gente, que a gente também tem uma pessoa que vai... Aqui, ó, telefone. Que vai estar, né, disponível pra isso. Eu, que estou no atendimento com vendas. Então, a gente vai te explicar a questão do blackout ou sem blackout, o porquê com ou sem. É, o blackout, ele chegou com muita atenção, porque o meu quarto, ele antes não tinha blackout. Eu vi que ele me atrapalhava muito, que eu perdi o sono muito de cedo, e o blackout faz toda a diferença, de fato. Faz, com certeza. Eu acho que existe locais e existem locais que podem ou não ser colocados blackouts, correto? Existe, correto. É bom você ressaltar isso, que as pessoas falam, ah, eu vou procurar decorar e eu vou salvar a minha vida. Não é por aí. Não. Depende do ambiente. É, até mesmo porque se você fechar muito uma sala, dependendo da decoração, você acaba... Mexendo no ambiente. Tirando a beleza. É verdade. É verdade. É que é o único setor escuro. É, então você tem que ver de acordo com o sol, né, com o pôr do sol. Ah, tem que ter uma equipe junta pra saber o porquê. E isso aí você liga pra mim, eu vou te explicar, aí é aquela coisa que você fica 10, você fica 20, você fica 15, eu fico 40 minutos, eu fico uma hora, uma hora e meia, às vezes no WhatsApp com o cliente. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que até fechar o estúdio a gente ficou mais de duas horas, mas rogou, tá? Rorou e rogou muito. A gente fica, eu faço questão. Não, e ela gosta, ela gosta de vir colocando, ela gosta, ela acompanha, mesmo que virtualmente, porque o marido dela tem vergonha, tá, gente? Ele tem vergonha de falar comigo. Ele já trabalha, ele, por exemplo, ele tem mais experiência do que eu, até no ramo. Porque ele trabalha... Como você tem cara de vendedora? Há mais de 20 anos. Eu mexo com vendas há mais de 20 anos. Eu estou na Decoran há 10 anos. Mas ele já está... Quem fundou a Decoran há 34 anos atrás? Meu sogro. Meu sogro é fundador da Decoran e como ele deu um problema de saúde e os filhos sempre estão trabalhando com ele, né? Meu esposo trabalhando com ele. Aí o outro também estava trabalhando, só que o outro fez prova, passou, enfim. Aí deixou ele com o pai. Só que ele precisou se ausentar para fazer uma cirurgia, não teve como retornar. E esse momento que o país anda passando, o mundo anda passando, né? Onde está todo mundo em recessão praticamente. Muito triste. Muito triste. Muitos pontos que eram abertos. Você é um caso deles que se tinha um ponto aberto que hoje em dia é delivery. Hoje em dia atende por delivery. O telefone está aqui na tela. E as redes sociais é só apontar a tela do seu telefone que vai abrir no Instagram da Decoran. Vocês veem o trabalho, o capricho do trabalho que a Bianca e a equipe tem. Como é que é feito o atendimento hoje? Tem horário? Como que explica para a gente? Então, tem. Tudo é com horário. Tanto como agendamento de orçamento no local, né? Tanto como residência ou comercial. Ou também na questão dos meninos. Porque eu tenho, assim, eu tenho uma equipe especializada. São dois meninos. Eles são treinados. Eles ficaram uma semana, né? Aprendendo a fazer todos os tipos de colocações. E sempre quando surge algo diferente. Até mesmo questão de estratégia na casa do cliente. Como essas janelas de vidro agora. Então, tem cortinas que você nem imagina que a gente possa colocar. Mas a gente coloca. Sim, sim. Então, eles são especializados nisso. A gente tem uma equipe. Se acontecer uma exposição. A gente colocou uma cortina. Mas aí teve uma criança curiosa. O neném da casa. Foi lá e puxou. Caiu. Às vezes acontece da minha equipe e na casa do cliente duas, três vezes na semana. E esse lance de você ter uma equipe treinada que pode fazer uma manutenção mais intensa, né? É. Todos os nossos serviços. Todas as nossas mercadorias. Nós temos todas as peças de reposição. E garantia, né? E garantia. Tenho tecidos lá que tem garantia até de dois anos. Nossa, que bacana. Isso é muito bom. É. Eu trabalho. Eu tenho uma fidelidade com a fábrica. O seu sistema de pagamento é diferenciado também, né, Bianca? Bastante. Bastante. Eu trabalho, assim, às vezes as pessoas me ligam e falam, a gente faz um orçamento aí, fecha comigo. Aí eu falo, não, faço questão de pedir o técnico pra ir até a sua casa, que é minha esposa, ele vai até a sua casa e vai fechar com você. Ele, não, mas eu confio em você, eu vou fechar com você. Falei, não, eu preciso das medidas corretas, eu tenho que medir pra poder ver direitinho com você. Claro. Aí ela falou assim, aí ela fala assim, muitas das perguntas, você, como que foi a sua forma de pagamento? Aí eu falo, eu trabalho com cheque e trabalho com cartão. Ela fala, nossa, mas você trabalha com cheque? Ela fala assim, trabalho. Eu uso muito, eu uso cheque ainda. Porque eu tenho muita referência de cheque. A maioria dos meus clientes tem cheque. E eu posso falar com você, eu nunca tive problema com cheque. É, então assim... Eu já tive esse enrobo dos outros, mas... Então tem vendas, tem vendas que realmente prende muito na questão do cartão. Então, às vezes você quer utilizar o cartão com outras coisas. Exato, é uma compra maior. E tem vendas maiores. Você vai fazer uma mudança, que é mobiliar uma casa. É verdade, tem gente que compra até carro hoje em cartão, não é? Aí a minha divisão é bem grande, que é 6, 8 vezes. Você facilita, né? Facilita bastante. Muito legal. Mas eu queria que você desse um spoiler do que é... Meu estúdio, ele é exposto, Bianca. O que você vai fazer pra você deixar ele diferente, exposto? Porque ele tá acabado no quadro do tempo agora. O que você tá pensando? Então, mas eu preciso ir até o local. Tem que estar aberto o boulevard, né? É. Tá fechado por enquanto. Eu preciso ir até o local, a gente vai olhar, a gente vai estudar. O que nós podemos fazer ali pra não poder ficar... Mas que as pessoas vão perceber na televisão, não? Com certeza. A Decoran passou lá. A Decoran esteve aqui. A Decoran esteve aí. Eu tenho um amigo que ele fala assim comigo. A Decoran passou aqui. A Decoran passou aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Geralmente, as pessoas, quando tem comércio como o seu, existe uma dificuldade de entender os anseios dos clientes. Ou seja, vocês têm que ser mágicos. Às vezes, pra saber... Psicólogo. Psicólogo. Mas muitos clientes acabam se tornando amigos. Isso é muito legal que vocês têm. Muito que eu vejo isso. Temos. Graças a Deus, Fábio, a gente tem assim... Eu tenho clientes que... Assim, liga pra gente... Cliente de 20 anos, de 25 anos. Fidelizar um cliente com essa quantidade de tempo não é fácil. Eu tenho... Assim, eu não posso nem citar o nome deles. Mas assim, eu tenho uma cliente que eu tenho uma admiração por ela. Ela é lá de Morro do Coco. Ela é... A mãe dela compra comigo. Ela compra comigo. E a filha dela compra comigo. Nossa, uma coisa bem tradição. Então, já tá na mãe, na filha, na neta e já tem uma bisnetinha. Meu Deus, que legal. Isso. Que eu use um vínculo. Isso. Então, eu tenho um carinho por ela. E ela, assim, ela confia na gente de olhos fechados, Fábio, sabe? É... Se fidelizar um cliente, a gente sabe por causa disso que isso acontece. É, com certeza. Isso acontece porque quando você mostra que seu trabalho realmente faz o diferencial. É, e as cortinas também ficam perfeitas porque tudo é questão também do seu cuidado. Claro. Tudo é questão do seu cuidado. Eu falo, a cortina caiu, o rebento. Não. Depende de como, porque a gente faz a explicação de tudo que tem que ser feito. Mas, assim, na Decoran, a gente acaba virando, assim, cria um sentimento. Cara, parece que o cantinho é seu. É, aí daqui a pouco eu estou conversando com a pessoa e daqui a pouco eu boto uma carinha, daqui a pouco eu boto um beijinho, daqui a pouco eu boto um coração. Aí a pessoa fala assim... E aí é a satisfação quando recebe a foto de um lugar pronto? Não. Eu tenho uma casa no Instagram. E eu estou fazendo um trabalho muito bom também. E eu tenho, assim, bastante feedback, assim, mandado espontaneamente. Que legal. De clientes. Tanto falando do pré e do pós. Que legal. Que é o orçamento que é feito pelo meu esposo. O meu, que o primeiro contato é comigo ou com ele. Depois vai até o local. Aí acaba criando um vínculo. Verdade. E você, e o que que acontece? E vê a satisfação, vê a satisfação do riso. Fica assim, nossa, meu cantinho. É, assim, Fábio, a gente, tipo assim, a gente trabalha, sempre que eu falo com os meninos lá e falo com os técnicos que trabalham comigo, que é o ajudante e o colocador. Eles são sérios, trabalham sérios. A gente sempre conversa com eles, sempre faz, porque tem colocações que são, assim, complicadas. Às vezes o meu esposo também, ele vai junto, porque tem colocações, que foi aquilo que eu falei com você, do restaurante. São colocações que você tem que pensar, você tem que ver, analisar certinho, para não poder deixar o cliente insatisfeito. Claro. Porque a gente está aqui para isso. O cliente insatisfeito uma vez, ele propaga negativamente para o resto da vida. Muito, muito, com certeza. Verdade. Então, assim, a gente... Você tem a teoria que o cliente sempre tem razão? É. O que que acontece? A gente tenta, Fábio, fazer de tudo, mas nós não somos, assim, os melhores. Nós tentamos agradar. Ah, com certeza. Para ter esse tempo todo de mercado, não é a toa? Mas, assim, a gente, assim, tenta atender todo mundo da melhor maneira possível. Mas, graças a Deus, está funcionando muito bem e por aí a gente está indo. Olha, eu sei em off, eu vou falar aqui, mas não vou falar o que é. Eu sei em off que você já me confidenciou, tá? Eu já sei que ano que vem a gente vai ter uma parceria muito maior, não é? Se Deus quiser. Muito maior. Porque o planejamento de 2021 é grande. E eu já estou incluso na família Decoran. Com certeza. Então, eu já estou muito feliz de estar com o meu estúdio de carinha nova, de vocês verem quando a gente voltar, quando isso tudo passar, a Decoran passou por lá. E vocês entrem nas redes sociais, confiram o que eu estou falando para vocês. São empreendimentos comerciais, são empreendimentos residenciais, são clínicas, hospitais e muito mais que a Decoran já deu o seu selo de garantia, tá? E eu estou aqui para bater palmas sobre você, para falar que o meu programa está aberto. Obrigada. E que seja o início da primeira parceria através do meu estúdio, que você sempre sonhou de estar lá. E agora vai poder colocar a mãozinha nele. Nossa, mãe fala, era a passagem que eu passava e via falando assim, nossa, isso é Fábio Abud. Estou do seu lado, estou aqui, estou decorando uma madeira. Aqui, carimba aqui, quando você carimba aqui, esse carimbo é top, tá? Eu carimbo para poucos esse aqui, está carimbado aqui, está joia? Joia. A Decoran, passou pelo meu carimbo, está joia? Bianca comigo, essa empresária maravilhosa, que comanda aí essa firma aqui, tanto adicionar na nossa cidade. Decoran, segue a gente no teu Instagram. Viu? Rimou. Tchau, 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 tchau Amém.